Plateia cheia de educadores da rede municipal de ensino para prestigiar o início de mais uma trajetória na cidade. Na presença do prefeito Luiz Fernando Machado, da gestora de educação Vasti Ferrari Marques e outras autoridades, foram lançados durante cerimônia no complexo FEPASA, dois prêmios que tem como foco a valorização tanto dos professores e diretores quanto dos estudantes. O prêmio Jundiaí Cidade Inteligente Eu Faço e o prêmio Educação Inovadora Eu Faço. O primeiro prêmio Jundiaí para a educação e estamos muito felizes porque a escola inovadora sai na frente outra vez com mais uma versão de estímulo àqueles que trabalham na educação jundiaiense. O importante é a gente mobilizar todo o público que milita na educação da nossa cidade e também as crianças que estão envolvidas em prêmios, em concursos. É uma oportunidade de você demonstrar para a cidade o quão rica é a nossa rede municipal de ensino e o quão importante é envolver a nossa rede privada nessa composição com o ensino público para valorizar a educação. Após o período de inscrições que já estão abertas, haverá uma premiação no dia 23 de outubro em um grande evento promovido pela Unidade de Gestão de Educação. Os alunos que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares receberão notebook, tablets e smartphones respectivamente. Além da rede Jundiaí de cooperação, a premiação terá parceria da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia que tem à frente o gestor Messias Mercadante. Nós estamos caminhando dentro daquilo que é o objetivo maior do prefeito Luiz Fernando Machado, que é transformar Jundiaí numa cidade luz, uma cidade inteligente, tecnológica. E nessa direção, esse é um passo fundamental, porque vai exatamente na base da nossa juventude, as crianças incentivá-las a pensar mais alto em tecnologia, inovação. Já os três primeiros colocados em cada subcategoria Professor Inovador e da categoria Diretor Inspirador, segundo os gestores, receberão placa de menção honrosa e viagem internacional e também viagem para o Nordeste e para as cidades históricas de Minas Gerais, respectivamente, com direito acompanhante. Um estímulo na nossa profissão que ultimamente não tem sido tão valorizada, né, então acho que é extremamente válido. Eu fiquei muito contente e já fiquei arquitetando algumas coisas possíveis de fazer. É uma iniciativa muito boa e que deve estar continuando nos próximos anos. Este é o primeiro, né. Parabenizo não só a Vasti, como o prefeito Luiz Fernando e todos que participam. Desejo que haja bastante inscrições e bastante sucesso.